E aí, salve, salve, tropinha rambi, ele é trazendo mais um vídeo pra vocês, e tropa, eu tô trazendo pra vocês mais um BB Lite com gráfico de Minecraft na nova atualização do Free Fire, beleza? E tropa, não liga pelo vídeo de fundo, beleza? Não tô jogando muito bem, então não liga pelo vídeo, beleza? Só liga aí pra essa o BB Lite, que tá muito top, beleza? Tá com gráfico de Minecraft aí nos quatro mapas do Free Fire, beleza? Isso mesmo, tropa, tá nos quatro mapas do Free Fire, beleza? Mas tropa, infelizmente, não tem como tá colocando no mapa Bermuda, beleza? Porque o mapa Bermuda tá na pasta OBB do Free Fire, beleza? Então não tem como tá colocando, e se colocar, acho que acaba dando ban, beleza? Então, só dá pra colocar nesses quatro mapas, beleza? Que dá pra baixar no jogo, beleza? Então tropa, se você é novo no canal e já se inscreveu, beleza? Deixa o like e compartilha o vídeo, beleza? E tropa, esse crédito aqui vai... Não fui eu que fiz, é só o BB Lite com gráfico de Minecraft, beleza? Esse crédito vai pro DadFF, beleza? O crédito vai todo pra ele aí, beleza? Vou deixar aqui o canal dele na descrição do vídeo também, beleza? Então tropa, se você é novo, já se inscreva, deixa o like, beleza? E daqui a gente não sempre brinca, hein, tropa? Só os humildes vão deixar o like, só os humildes vão compartilhar o vídeo Eita, brincadeira, tropa? Deixa o like se você quiser, se você quiser, deixa o like se você não quiser Não precisa deixar o like, beleza? E tropa, bora pegar nossa média de rumo aos 9k, beleza? E lembrando, tropinha, não saia do vídeo, beleza? Porque eu vou ensinar vocês a como tá colocando essa OBB com gráfico de Minecraft na nova torna do Free Fire, beleza? E por que, tropa? É diferente pra vocês colocar, então eu vou ensinar passo a passo pra vocês Então assim de vídeo até o final, que no finalzinho do vídeo eu vou ensinar a vocês a como tá colocando essa OBB Lite, beleza? Então tropa, ativa o sininho de notificação, beleza? Pra você não perder nenhum vídeo novo aqui do canal, beleza? E tropinha, lembrando, essa OBB Lite tá funcionando perfeito, beleza? Tá dando pra você estar jogando no padrão ou no ultra, dependendo se o seu celular tem 1 GB ou 2, beleza? Vai tá ajudando muito, beleza? Então tropa, já deixa o like aí, se inscreve no canal e compartilha Então, se tem enrolação, bora lá pro processo de como tá colocando OBB Lite, né tropa? Fui! Opa! Salve, salve, tropinha, beleza? Como vocês estão? Vocês estão de boa? Então tropa, lembrando Se inscreva no canal, deixa o like e compartilha, beleza? E tropa, aqui eu vou ensinar vocês a como você está colocando OBB Lite com gráfico de Minecraft, beleza? Tropinha, lembrando, vocês vão tá aí abaixando Esse gráfico de Minecraft aqui, beleza? Vocês vão clicar em cima e vão dar um extra aí Tropa, dando um extra aí aí, vocês vão tá colocando a senha que tá no vídeo, beleza? Vocês vão vir aqui, ó Colocou a senha e vai dar um ok, beleza? Feito isso, tropa, vai começar a extra aí, beleza? Começando a extra aí, é só tá aguardando, beleza? Que eu já vou ensinar vocês a como você tá colocando OBB Lite com gráfico de Minecraft na nova atuação, beleza? Tropinha, os 4 mapas tá funcionando perfeito, beleza? Então, sem enrolação, beleza? Extraiu a pasta, tropa, vai tá aparecendo essas 4 pastinhas aqui pra vocês, beleza? E o que vocês vão fazer? Vocês vão criar essa pasta Android, beleza? Vocês vão criar ela, vocês vão clicar nesse maisinho que tá aqui embaixo Esse maisinho bem aqui, tá vendo? Vocês vão clicar nele E vão aqui nessa pastinha de cima Em criar E vão aí dar o nome da pasta de Android Que nem eu fiz ali, beleza? Vocês vão dar o nome Android e vão dar o ok pra criar a pasta, beleza? Feito isso, tropa, vocês vão clicar em cima aqui, ó Em cima da pastinha E vão segurar E vão clicar em copiar, beleza? Em copiar E vão entrar na pasta E vão colar aqui Clicando bem aqui, ó Beleza? Vou tá mostrando pra vocês Porque vocês podem não tá entendendo Beleza? Mas eu vou explicar aqui de um jeito mais fácil pra vocês Copiar Vem aqui em Android E vai clicar aqui nesse negocinho aqui, ó Colou aqui dentro da pastinha Beleza? Feito isso aí Já vai tá colocando a sua OBB na pasta Android Beleza? E agora nós vamos fazer mais um passo Pra poder tá funcionando essa OBB Lite Então não pula o vídeo Assiste direitinho pra vocês aprenderem a colocar Beleza? Feito isso, tropa Pode voltar E vai vir aqui em memória interna Android Data Vindo aqui em data Você vai na pasta Free Fire E você vai em files Content Cachê Opcional E vai apagar essa pasta Beleza? Pode apagar, tropa Porque você vai colocar o BB Lite por cima dela Então pode apagar ela Apagando essa pasta Tropa, eu vou tá pausando o vídeo Porque demora muito pra apagar essa pasta Beleza? Então quando terminar eu volto com vocês Pronto, tropa Voltei aqui Já terminou de apagar essa pasta Terminando de apagar você vem aqui em download E você vai segurar aqui nessa pastinha, beleza? Vai segurar nela Vai dar um recortar Ou copiar Vem aqui em download Memória interna Android Calma aí Android Data E vai na pastinha Free Fire Files Content Cachê Opcional E vai colar aqui Clicando aqui Beleza? Colou aqui, tropa Pronta Só o BB Lite Vai estar instalado E pode estar usando de boa Beleza? Então tropa Esse aí foi o vídeo Se você gostar Se você gostou Deixa o like Se você gostou Deixa o like também Porque isso ajuda bastante o canal Então tropa Falou Até o próximo vídeo Fui